Olá, sejam muito bem-vindos ao Feminíssima de hoje. E hoje é dia de falarmos de beleza, de saúde e de bem-estar. Então não sai daí! Quem é que não precisa de um tempo pra si? De relaxamento, de embelezamento. Tirar aquele tempo assim, fugir de tudo e entrar num lugar que a gente não tem vontade de sair. Pois é, gente, hoje eu apresento pra vocês aqui no programa a Permita-se, que fica localizada na Tito Livre Zandicari e que é um lugar maravilhoso. A gente chega e literalmente não tem vontade de sair. Me diz uma coisa, eu tô com a Cristal, que é a proprietária aqui do espaço e que veio com uma proposta muito baseada numa necessidade que tu teve, não é, Cristal? Sim, necessidade de todas as mulheres, né? Nós todas sentimos necessidade de estar belas, de nos sentir bem, né? Atendemos mulheres, não só mulheres, atendemos homens e crianças também. Sim, é. Mas o foco é a mulher, né? A mulher que acaba usando mais, não é, Cristal? Até porque, quantas vezes a gente esquece da gente mesmo, não é? Isso é um problema pra autoestima, não é, Cristal? Eu acho que quando a gente se dá aquele uma, duas horinhas, por semana que seja, pra gente se cuidar, pra gente se voltar pra dentro da gente mesmo e largar a família, o trabalho, esquecer um pouquinho, eu acho que isso faz um bem pra o menor, não é? E é isso que deixa a mulher bonita. A gente tava comentando até antes nos bastidores que é impressionante como a beleza é uma coisa que vem de dentro pra fora. Com certeza. Não é? Quando tu tá bem dentro, tu consegue refletir, tu fica bem. E aqui é um lugar, gente, que a gente consegue fazer tudo pra ficar bem. Primeiro, tem um spa maravilhoso. Maravilhoso. Não é? Tem uma área aqui de convivência também, Bárbara, onde tu pode vir com as amigas na hora que tu tá esperando, tu tá conversando, tu tá interagindo. Tem um café lindo de morrer. Tem. Com um monte de gelatinha, cerveja gelatinha. Tem uma academia na parte superior, aonde dá pra fazer um pilates, dá pra fazer um treino, um circuito, não é? Com uma personal maravilhosa, que a gente vai apresentar aos profissionais nos próximos programas. Tem um salão de beleza também. Sim. Super chique. Sim, temos a Juju também, que é responsável pelos cílios. Não, olhem o que são os cílios. Depilação egípcia também ela faz. Não, e a gente com cílios prontos tá pronta. Sim, a gente já acorda pronta. Não precisa, já acorda pronta. Pois é, a gente quer apresentar pra vocês esse espaço incrível, que inaugurou, ele é um bebê ainda, inaugurou faz dois meses. A impressão que tu tem quando tu entra aqui na Permita-se, primeiro que da rua a gente não imagina o potencial que tem aqui dentro. E a impressão que tu tem que plantar é em Porto Alegre, porque não existem espaços similares aqui em Porto Alegre, não é? E é o espaço onde tu consegue fazer tudo, desde procedimentos estéticos até uma unha, não é? Sim. Tudo aquilo que deixa a gente feliz, não é? Dia da noiva. Sim. Tem um espaço super bacana pra noiva vir com as madrinhas, não é? Um dia antes, uma semana do casamento. Fazer uma despedida de solteira. Fazer uma despedida de solteira. O que mais? Dá pra fazer aniversário? Dá pra fazer aniversário. Dá pra vir só tu e o maridinho, né? Pra namorar. Dá pra entrar. Claro, temos pra casar. Imagina que legal. Das meninas, né? Debutantes também, nós atendemos, formandas. E em Porto Alegre precisava de um lugar assim. Precisava. E os meninos também, né? Os homens, eles são assim mais preconceituosos. Eles gostam, mas eles não admitem. Não se permitem. Não se permitem, isso mesmo. Sai depois do futebol, assim, tem aquelas dores. Vem aqui, fazer uma massagem, relaxar, com um risquinho. E a gente ainda fica muito melhor. Claro, fica muito melhor. O horário de funcionamento também é incrível, gente. É de segunda a sábado. Das nove às vinte. Às vinte. E provavelmente agora, no horário de verão, vai aumentar um pouquinho, não é? Então não tem desculpa pra gente não relaxar, pra gente não se permitir, pra gente não se dar de presente. Porque afinal, eu acho que quem tem, quem se gosta, quem se ama, quem tem uma autoestima elevada, merece ganhar. Tu não acha? A gente merece se presentear. Sim. Não é, Cristal? Às vezes a gente fica tão feliz, porque vai num shopping e compra aquela bolsa que gostou, ou um sapato que gostou. Mas tu vir, ser bem cuidado, ser cuidado por alguém, não tem coisa melhor, não é? Claro que sim. E é pra isso que a Permita-se está aqui. Vocês estão vendo nas imagens que é um lugar incrível, lindo, super aconchegante, com profissionais maravilhosos. E hoje nós estamos apenas apresentando pra vocês. A partir da semana que vem, vocês vão começar a ver cada cantinho desse espaço maravilhoso. Eu quero dar as boas-vindas pra vocês aqui no Feminíssima, que o programa traga muita sorte pro Permita-se. E a gente está muito feliz de estar aqui, porque realmente eu acho que esses lugares a gente tem que mostrar e gritar pras gaúchas que eles existem. Não é? Claro. Cristal, super obrigada. Obrigada a você. E semana que vem a gente se vê, então. Com certeza. Não é? Fiquem com as imagens, então, desse lugar bárbaro que fica aqui na Tito Livs Amicari. E a gente espera a visita de vocês, nem que seja pra fazer uma unha, não é? Com certeza. Sim. E vai. Hora da nossa nutricionista aqui no programa. E claro, nós vamos falar de vida saudável com a Elisa, que toda semana nos traz informações super importantes. E hoje a gente vai falar de como se alimentar bem. A gente é muito daquilo que a gente come, não é, Elisa? Ué, já dizia Sócrates, há mais de dois mil anos atrás, seu alimento seja o seu remédio. E seu remédio seja o seu alimento. Então, por que não fazer da nossa alimentação o nosso remédio? Com certeza. A gente é o que a gente come, não tem. É a melhor coisa do mundo. Se tu conseguir cuidar da tua alimentação, tu consegue ter mais disposição. Tu consegue, inclusive, a gente consegue modular o ciclo circadiano pra conseguir dormir melhor. Quando a gente consegue dormir melhor, a gente consegue ter disposição pra fazer tudo. O intestino funciona melhor, o intestino funciona, a pele fica mais bonita, a autoestima aumenta. Tudo direitinho funcionando. O nosso alimento tem que ser o mais natural possível. A gente tem que diminuir o consumo de fast food, o consumo de gorduras, de frituras. De refrigerantes. De refrigerantes, que eu já havia dito na semana passada. Direta pra mim. Pra todos. Mas, de uma forma geral, ter alimentação mais saudável. Inclusive, pensando no verão, hoje eu trouxe uma receitinha de suco verde. Ah, que legal. Já havia prometido, né? E não tinha cumprido ainda. Então, cuidando da saúde, aumentando o sistema imunológico e fazendo uma coisinha gostosa. Só que tem que ser prático também, né? Claro, sem dúvida. Eu confesso que dá um pouquinho de trabalho, mas eu faço de uma forma que todo mundo vai gostar. Inclusive, tu. Ah, é? Claro. Então, vamos lá. Sabe como é que eu faço? Eu higienizo todas as verduras. Eu uso agrião. Tá, então, anotem. Anota aí. Agrião, molho de agrião. Um molho de couve-manteiga, um molho de hortelã e um gengibre grande. Eu lavo todos eles, corto e coloco um pouquinho de água de coco para triturar. Eu faço todo esse molho. Ele dá mais de um litro de liquidificador ali. Dá para fazer para a família inteira, hein? Dá, só que o melhor. Coloca nos potinhos já para congelar. A dica é essa. Coloca no congelador, no dia seguinte tu já tira ou horas depois tu tira e deixa já embaladinho em potes. Só tira dois, três de cada e aí tu bate com a fruta que tu quiseres. Pode ser com limão, com laranja, com maçã, com abacaxi, fica uma delícia. Deve ficar, aliança. E isso influencia demais no quê? Quando a gente vai almoçando é mais fácil de fazer uma saladinha. Mas na correria da noite a gente praticamente não faz salada. Isso é um excelente joguinho para a gente usar e colocar o suco com, o suco verde com a fruta que tu quiseres. E fica como se fosse uma salada. Tá, e daí tu aconselha a tomar nas refeições. Sim. Se tu estiver consumindo salada no almoço, não precisa. Eu normalmente deixo como um truque para a noite. Sim, como um complemento de noite. Exatamente. A gente tem hoje um recadinho da fórmula ideal para vocês. Que para quem mandar fazer a fórmula, fechar o pacote... Isso, como a gente teve um sucesso enorme, caramba, tu não tem noção, a mulherada... É? A do... Claro, todo mundo quer ficar informe, saudável, não é? Esse novo fitoativo que foi lançado, teve uma pesquisa de 12 semanas. E o que aconteceu com os indivíduos? A saciedade aumentou muito. Sim. Então, o que acontece? Aumenta a saciedade, diminui, tu acaba emagrecendo, comendo menos. E a cinturinha, teve uma paciente que já diminuiu 6 centímetros de cintura. Isso é tentador. Então, a fórmula ideal, como é parceira, deu um bônus. A fórmula ideal, na Félix da Cunha, está o endereço aqui embaixo. Agora é 30% em todo o tratamento, fechando o pacote de verão. Isso é um presente, hein, gente? 30%? Nossa, foi apresentando. Olha, liga então já pra Elisa, fecha o teu pacote de emagrecimento saudável, não é, Elisa? Que isso que é importante. Pega todas essas receitinhas que ela tem, que são maravilhosas. E de quebra, ainda ganha 30% no fitoativo durante todo o tratamento. Tem melhor ou não tem, né? Semana que vem, ela está aqui conosco de novo. Para de Gilson Polares, visa Gilson Beleza. Esse lugar que eu amo de paixão. E a segunda casa, né? Acho que eu posso chamar assim, não é? Pode, você pode. Segunda casa de muita gente, não é? É verdade. Não, e é impressionante, gente. Desde que o Gilson abriu aqui o salão, como as suas clientes vieram todas, não é? Eu acho que o Gilson pediu. Graças a Deus. Elas te acompanham hoje. Me acompanham hoje. Me acompanham hoje desde o primeiro salão pra fora dele. E eu acho que eu tenho o meu mais amigo, graças a Deus. Mas com certeza, porque esse salão é maravilhoso. Esse salão deixa a gente extremamente à vontade e a gente sai feliz daqui. Sempre. Com os estimulantes em cima, não é? É importante, né, cara? O trabalho técnico bem feito e o bom entendimento. É isso aí. Isso é fundamental. Ó, tudo nas mãos do nosso visagista aqui, o Gilson Polares. E hoje a nossa modelo voltou. Um problema tanto, né, Lívia? Amentando o nosso novo visual. A Lívia se encorajou, cortou um cabelo mais curto. E agora a gente fez um complemento na cor, né, que ela me soltou uma iluminada. Uma pequena iluminada sutil, assim, só pra dar um efeito mais alegre. Agora vem verão, né, dá aquela colorida, assim, porque ela é moreninha. Mas ela vai dar um... Precisou de risão, ela não me deixou mais alegre. Diz uma coisa, Lívia, como é que foi o cabelo novo? Como é que foi a experiência? Fantástico. Fantástico, fácil de arrumar, de manhã. Me deu mais praticidade, tava falando outro dia, sobre conseguir ter dias melhores, mais tempo, mais tempo. Isso é importante no Lívia, né, sabe? Deu saudade do cabelão? Hum, não. Só um pouquinho, talvez. Só um pouquinho, só um pouquinho. Eu ainda estou empaixonada. A gente precisa de novo, muda o pessoal. Claro. O bom disso é, o bom do cabelo é que o cabelo tem imenso poder de crescer, né? Então, pode mudar, um ano tá de jeito, um ano tá de jeito, um ano tá de jeito. Não é um problema disso, né, Carla? Não é um problema disso, né, Carla? Eu sou a mesma. Eu sou bastante. E eu acho que, então, como a gente se vê diferente, não é? Eu acho que isso é muito bom. Porque... Tem as fases, né? É, porque a gente tem momentos dentro da gente que a gente tá mais surto, que a gente tá mais longa, que a gente tá mais lisa, que a gente tá mais lisa. Eu mesma tinha uma época que eu achava que eu nunca ia conseguir me livrar do cabelo longo. Cabelo longo, acho que eu não é. E hoje eu não colocaria ele nesse cabelo. Então a gente tem mil possibilidades. São as fases da Vívia também. Viver sempre foi dada mudanças ou não? Sim, sim. É? Tanto o cor quanto o corte. O cor não, corte sim. Mais o corte, né? Mais o corte. É, eu sou mais profissional, mas eu adorei. Ficou muito bom, ficou muito bom. E daí tem mais alguma mudança programada desse cabelo? Por enquanto. Por enquanto. A Deanna tá com aquela briga de uso, quero mudar. Quero raspar. Muda. É, agora tá na hora de curtir bastante. É, exatamente. Vem chegando em fevereiro, verão, acho que esse cabelo que deixa os ombros de fora, né? Fica mais semelhante. Muitas vezes ele fica mais sensual até do que o cabelão com o outro, não é? É. E esse corte é um corte também que se ela resolver deixar ele crescer, não quiser mais estar curto, ele vai crescendo também com o estilo do corte. Já tá preparado pra isso, então fica fácil também. Quer fazer também a sua mudança? Se encoraje, vem, afinal a vida é muito curta pra gente viver num... A gente tem que aproveitar. É, e a mudança ela é tão bom, ela renova a gente, não é? A gente dá aquela refaginada, é muito bom. Faz bem pra ter um ego, faz muita autoestima, isso é bom. Parece um recomeço. Exato. Não é? Lívia ficou ainda mais linda ainda do que ela já é, né? E a gente quer convidar você pra fazer uma transformação com o nosso visagista Gilson Colares, o Gilson que faz muita responsabilidade, que não tá loucura na cabeça da gente, e que além, claro, do trabalho de visadismo, tem uma equipe completa aqui no Gilson Colares, que fica na casa dos traifílios, número 565, muito, muito, uma bela decorei, e isso no estacionamento, manobrista, segurança, uma equipe de profissionais maravilhosos. É uma estética completa pra gente sair daqui com autoestima lá em cima. Como eu sou atleta, então eu faço exames periodicamente pra saber o que eu tô precisando naquela fase. A facilidade dos manipulados é justamente eu poder personalizar as minhas fórmulas. Então a Cienza é uma farmácia que eu tenho total confiança, eu sei da qualidade da matéria-prima que a Cienza tem e sei da qualidade que chega o produto pra mim. Eu preciso que tudo que eu complemento seja de excelente qualidade, porque a minha dedicação já é 100%, então todo mundo que me acompanha e tudo que eu preciso tem que ser 100% também. Cienza Farma. Cuidamos de você do jeito que você precisa. E até a noite? É que seになrem. Ritorno aos dias passados perto de kobe que ormai proteggam esta minha vida, mas sem explicar por. Você já ouviu falar em corte bordado? Pois é, o corte bordado é um dos diferenciais da look estética Que está aqui no programa comigo E hoje eu estou com a Luana E ela vai nos falar um pouquinho desse diferencial O que é o corte bordado, Luana? O corte bordado nada mais é que Para aquelas pessoas que não querem tirar o comprimento do cabelo Porque a gente ouve direto isso no salão Ah, eu quero cortar os cabelos, só as pontinhas Ou só tirar as pontas duplas, né? Exatamente O corte bordado é exatamente isso Ele tira exatamente só as pontas duplas É uma máquina que a gente passa E ele retém só as pontas duplas Não tirando o comprimento Não tira nada do comprimento Nada do comprimento E pode ser tanto para cabelo curto Quanto para cabelo comprido Pode, inclusive para cabelo fechado a gente faz Mas tem que fazer uma escova antes Porque tem que ficar bem escovado, bem alinhado o cabelo Para poder passar assim E não são todas as estéticas que tem, não é, Luana? É, em Porto Alegre são poucas São pouquíssimas, não é? A gente trouxe essa novidade até Muito foi falado na feira, na Beauty Fair Que teve agora em São Paulo Que é uma das maiores feiras da beleza Sim, uma das feiras mais importantes Exatamente E a gente trouxe essa novidade aqui Pois é, e além dessa novidade Eles trouxeram muitas outras para estética Que são quais, Luana? É o carimbo para unhas Ainda aqui, com certeza, acho que a Sul Que é uma das primeiras a trazer O que é o carimbo? O carimbo, ele pode ser feito É um carimbo, realmente Se vocês observarem na minha unha Ele substitui a película Então tu escolhe o desenho que vai ter na tela E escolhe a cor do esmalte E carimbo em cima da unha E ele tem a mesma durabilidade que o esmalte? Sim, a mesma durabilidade E para tirar também, tu tira igual Com o removedor igual e acetona Exatamente, o removedor E tira tranquilamente Mas é mais uma exclusividade Ou um diferencial da look estética E hoje também a gente quer falar Do alongamento de cílios Que é perfeito, não é? Vocês fazem um trabalho perfeito, não é? Obrigada Vamos falar um pouquinho do alongamento Porque essa é uma época Que as pessoas gostam muito de fazer Em função de praia, de piscina Que tu não quer usar muita maquiagem Começa a esquentar E a gente sua Não quer usar muita maquiagem Mas tu quer estar com cílios em dia Porque o cílio já deixa a gente Com outro olhar Com outro olhar, não é? Ele abre o olhar Tu tem a impressão de estar arrumada, não é? Esse alongamento de cílios Como é que ele é feito? O alongamento de cílios Ele pega um fiozinho É um cílio de um material especial Onde a gente coloca nos cílios da própria cliente Então é colado fio a fio Tem várias técnicas Pois é, quais são as técnicas que vocês trabalham? Nós temos três técnicas Que são as técnicas basicamente que tem É a fio a fio Que é colado um fio em cada fio da cliente Que ele dá mais alongamento Ou seja, ele não dá tanto volume Sim, é um trabalho super minucioso, não é? Com certeza Demora umas duas horas Três horas para fazer Tem que ter paciência Sim, mas ele vale a pena Vale a pena Nós temos também o volume russo Que dá muito mais volume Daí o volume mesmo Exatamente Dá o comprimento e o volume E o híbrido é a mistura dos dois Do fio a fio com o volume russo Que dizem que é o mais pedido, não é? E lá na look estética A gente tem uma profissional de mega hair Que vocês não tem noção Do que é a competência dela E é isso que a Luana vai dar para vocês Assim, ó De presente para dar aquela incentivada Para ir conhecer, não é Luana? Com certeza Uma incentivada mesmo Porque a gente sabe que trocar de estética É meio complicado, né? Então a gente precisa do incentivo a mais A look estética está dando Para cinco primeiras que ligarem Uma avaliação gratuita, tá? Para o mega hair E 20% de desconto para colocação Exatamente É muita coisa, não é? E olha, vocês não tem noção A gente viu o trabalho deles E é maravilhoso Tu não percebe que existe um mega hair ali, não é? Tem que ser uma profissional muito capacitada, não é? Tem, tem muitos detalhes que tem que parecer Então assim, ó Telefone aqui no GC Endereço aqui no GC Telefone, apareçam Marquem seus horários Porque com certeza Vocês vão estar, ó Na mão de profissionais bárbaros Obrigada por hoje, Luana E até semana que vem Com mais look estética Nossa hora de Eudora aqui no programa E é impossível nós falarmos de beleza sem falar de Eudora E hoje nós vamos apresentar uma linha maravilhosa Que é assinada pelo renomado Marcos Proença Mas antes disso, eu quero dar um depoimento Adoro dar os depoimentos das coisinhas que eu uso Gente, semana passada Vocês viram que a Ana me trouxe aquele spray Fixador de maquiagem Eu me maquio sempre, todos os dias Então eu já experimentei muitos fixadores de maquiagem E realmente ele faz o que promete São 12 horas, não é? De fixação De 8 a 12 horas Pra vocês terem uma ideia, gente Agora nós estamos gravando São 6 horas da tarde Vocês sabem que horas que eu me maquiei? 8 horas da manhã E eu não retoquei nada, Ana Bom, vamos então Vamos falar da novidade Novidade de Ciage Assinada pelo Marcos Proença Toda linha Ciage Na verdade o Marcos Proença é consultor Mas essa é uma linha mimosa dele Tem até o nome dele aqui Marcos Proença, assinatura e tal Porque foi ele que desenvolveu Baseado numa experiência muito legal Ciage Expert Bom, a Eudora fez uma pesquisa pedido dele E verificou que cada 7 de cada 10 mulheres No Brasil fazem química Algum tipo de química no cabelo Sim Principalmente o que? Mechas, progressiva, selagem E gente, é uma linha específica Pra química E pra quem tá com o cabelo muito danificado Em função disso Primeiro o shampoo Tá? Normal Lavagem normal Depois Aí nós vamos escolher aqui Muita gente Quanta gente faz mecha Já parou pra pensar? Quanta gente tá platinada Ah, então cada um desses aqui É pra uma situação Isso aqui são as super doses De reparação De regeneração Por exemplo Essa aqui É a super dose De reparação intensa Tá? Ela é rica em aminoácidos Biofuncionais que se chamam Que é pra repor O que tu perdeu, né? E ajudar com a tecnologia ProConnect Que tem que ir também A romper os seus Como é que a gente pode usar a super dose? Eu dou o exemplo dela Vou mostrar aqui pra vocês Usa um de cada vez, Ana Um de cada vez Não misturar as três ampolas Uma é restaurar De repente a gente pensa Não, se eu misturar Eu resolvo todos os problemas Isso Uma é força intensiva A outra é restaurar loiros Tá? Tá? Cada uma com objetivo Por exemplo Eu não Eu tô sem óculos, tá gente? Eu não sei se eu tô pegando aqui Deixa eu ver Eu acho que é a restaurar loiros Ela tem O princípio ativo Óleo de girassol Então tu vai usar Vamos pegar o cabelo da Carmen Um terço dessa ampolinha Abre aqui, ó Peguei aqui Vou pegar a máscara Olha que legal isso aqui Esse pentezinho Ele não serve só pra gente Passar a máscara No corpo do cabelo Nunca esquecendo Que nada disso Na raiz Na raiz Aí tu pega por aqui, ó Vou pegar uma quantia Que é um pouquinho Pensando na carne Assim Ó Botei E aqui, ó Daí que eu vou espalhar Tudo sem óculos Mas vamos lá Ó Mas então dura um tempão isso Claro A Eudora sempre pensa também De que tu não vai comprar um produto Investir um valor Apesar De ser uma linha Ó Eu vou batendo aqui Ó Vou fazendo a mistura Posso até pôr um pouco mais Tudo isso vem junto, né Vem tudo junto Ó Lembrando que a Ana Além desses tratamentos capilares Também tem maquiagens Perfumes Tudo que eu vou Agora o portfólio é rico Ela ainda vai na casa da gente Explica tudo como usar Ó Então a Ana, na verdade Ela dá uma verdadeira Consumparia Beleza, não é Ana? E nesse ciclo aqui Olha aqui, gente Vem junto Esse potinho E esse misturador, ó Se age Tu ganha junto, né Comprando a máscara O shampoo Uma super dose Ganha a outra E a máscara Vem junto O potinho e o misturador Isso é o suficiente Isso é o suficiente E aí pra passar no corpo do cabelo Quanto tempo deixar no cabelo? Três a cinco minutos É o máximo, não é, gente? Ficaram curiosas? Então vocês não podem perder A segunda parte na semana que vem Onde nós vamos falar Do restante do tratamento Não é, Ana? Mas se você ficou muito mais curiosa ainda É só chamar a Ana Que daí ela vai na sua casa E apresenta o tratamento completo pra você A Ana é a nossa consultora de beleza E pode ser a sua Me diz aí Quem é que não quer emagrecer Pra chegar no verão? Pois é, não é, gente? Acho que já tá na hora De tomar uma providência Mas a gente entra naqueles regimes Mirabou antes Emagrece E faz o que com a flacidez A curto prazo? É sobre isso que nós vamos falar Com o doutor Tadeu Martins Aqui direto na mesa clínica Isso é um problema, não é, doutor? É um sério problema É uma cultura É uma cultura mundial No modo de fazer No modo de fazer O regime alimentar Se criou essa cultura da dieta restritiva A dieta restritiva se faz Desde que o mundo é mundo Claro Eu sou médico há 50 anos E faz 50 anos que eu ouço As pessoas dizerem Que eu tenho que comer menos Pra emagrecer Pois é, mas a dieta restritiva É uma coisa que a gente não consegue Manter ela Ninguém mantém É impossível E eu digo o seguinte também Que o pior paciente Do emagrecimento É aquele paciente Que chega aqui com o meta Eu tenho que operar A minha mama Mas eu tenho que até lá Perder 15 quilos Senão o cirurgião não opera Vou casar no fim do ano Eu tenho que emagrecer 17 quilos Pra entrar no vestido de noiva E... Esta é a pior Este é o pior paciente É a pior paciente Porque a gente sabe que Quando existe essa promessa Existe dieta restritiva por trás disso O que é dieta restritiva? É tirar Come menos Então tu come um bolinho de arroz Um pinguinho de alface E um pedacinho de carne Tudo menos, tudo menos E se tira toda a gordura da alimentação Essa é a primeira coisa que se faz A nutrição Foi pra um caminho de retirada da gordura Como solução Pra emagrecimento A gente vê, por exemplo Na TV, lá no Shoptime Vendendo Compra esta torradeira Que elimina toda a gordura Não sei o que Porque aí vai... Não, isso não emagrece ninguém Primeiro que a dieta restritiva não é... É impossível de ter manutenção Não conseguir manter comendo pouco Então, a dieta certa A dieta que realmente emagrece É a dieta de educação Mas educação não pra comer pouco Educação pra comer até se saciar E nunca passar fome É possível fazer uma dieta sem nunca passar fome E esta dieta que não se passa fome É a mesma dieta que não se amolece Porque a dieta restritiva Que tira toda a proteína Que tira toda a gordura Que deixa um pratinho Uma dieta de mil calorias Mil e duzentas calorias Mas essa dieta faz com que a gente emagreça As custas da perda de massa magra A gente vai perder músculo Então, em resumo Nós temos que fazer um plano alimentar Inclusive, eu costumo fornecer as receitas Ah, isso é bom As receitas Eu vou dar lá 150 receitas culinárias Com o modo de fazer Como comprar e como fazer E pra pessoa emagrecer pra sempre Emagrecer pra sempre E não é só emagrecer pra sempre É manter a saúde Porque aquela dieta restritiva Cheia de carboidratos Com 50%, 40% de carboidratos É uma dieta pra ficar doente também Claro Então nós temos que fazer Uma dieta de baixa Não de baixa caloria De baixo teor do glicêmio E ainda dá tempo pra chegar Por exemplo, em dezembro E já ter perdido uns bons quilos Com certeza dá tempo Mas vamos sair dessa dieta tradicional Porque se a dieta tradicional Que é preconizada Pra todo mundo No mundo inteiro Desce certo Não tinha obeso no mundo As pessoas estão sempre recomeçando A dieta Todo mundo tem que começar Sempre recomeçando Muitas e muitas e muitas E muitas vezes Chega uma hora que cansa Exatamente Sem resultado Construir uma vida saudável Com o corpo que a gente deseja E se sente bem E sem Fundamentalmente Sem amolecer Nós temos que emagrecer Sem amolecer Isso é muito importante Para mulheres da minha geração Que às vezes fazem um regime E ficam magras E ficam murchas E fica feio Exatamente Daí a gente até diz Que um pouquinho de gordura É enfeita Nesse caso Muitas vezes É Obrigada doutor E se você tem alguma dúvida É só telefonar aqui Para a clínica Marcar uma avaliação Com o doutor Tadeu Martins Aqui na América Vespúcio Número 27 Telefone Está aqui no GC Fora da melhor Micropigmentadora Aqui do Rio Grande do Sul Eu estou com a Joselaine Bruno Que é minha Micropigmentadora E quando a gente fala É de verdade Não é, Jo? Sim E isso é super Para mim Assim É muito É uma honra Eu sempre poder Indicar a Jo Para vocês Porque a Jo Faz um trabalho Maravilhoso E a gente sabe O quanto uma sobrancelha É importante Não é, Jo? Fundamental Para a autoestima da gente Para a gente Se olhar no espelho Se ver mais bonita Não é? Ela é uma moldura Do rosto Não é? Faz toda a diferença Uma sobrancelha Bem desenhada É como se a gente Colocasse uma roupa especial Que a pessoa As amigas notam Ai que linda Que está a sobrancelha Só que a gente não precisa Tirar roupa especial Depois Porque a gente está Sempre com ela E é impressionante Assim como A gente se sente melhor Não é, Jo? Porque tu te olha A gente está sempre igual Tu toma o bem Quem está acostumado A usar o lapisinho Na sobrancelha Sabe o quanto É chato O quanto é constrangedor Quando tu vai numa piscina Ou no outro dia Quando tu acorda Sem nada É chato Porque as vezes A gente desenha De um jeito O outro dia Não está tão bem desenhado Eu Lá na estética Sempre aparece Pessoas Já chegam Com aquele lápis Uma sobrancelha Redonda E uma quadrada Então acontece E é muito chato Todo dia Passar o lapisinho Eu mesmo tenho Um pouquinho pelo Quando eu fiz A minha sobrancelha Eu fui postergando Para fazer Mas depois que eu fiz Eu disse Gente, olha como Eu vendia para os outros E eu usava o lapisinho Porque eu tinha medo De fazer em qualquer lugar Então eu mesma fiz a minha Que está linda Diga-se de passagem Eu mesmo cuido Da minha sobrancelha Então realmente Eu sou prova disso Que é outra coisa Tu já acorda Com o olhar Parece que tu vai De uma festa Maquiada Não, é maravilhoso E assim, olha gente Não dói Para quem pergunta A gente não fica Com aquela casca escura Que muito Que é o maior medo da gente Tu sai da micropigmentação Tu fica com aquelas Duas manchas escuras Com a Jo Isso não acontece Porque ela tem Um método diferenciado Ela usa produtos De primeiríssima linha Aliás, Jo Eu quero saber Qual é o pigmento Que tu usa Que é tão diferente Porque eu não tinha Nenhum pigmento Que pegava na minha pele E a primeira micropigmentação Que eu fiz Que pegou Foi a da Jo Tu usa algum Micropigmento especial Ou É, o pigmento Que eu uso Gente, é da RB Colors Inclusive compra ali Com a Dermosul Com a Sheila Porque é um pigmento Difícil de achar Dermosul É no centro? É no centro O WhatsApp da Sheila Está aqui aparecendo Pode ligar para ela Vou aproveitar Que tu tocou Nesse assunto Para dizer Que ela Está dando 15% de desconto Nos equipamentos De pigmentação De micropigmentação Então liga gente Que 15% Então há profissionais De plantão Ela me falou Ela disse Vão ter 15% De desconto E ainda ganham Um presente especial Lá da loja Não, e além disso A Jo é uma pessoa Extremamente generosa Porque ela divide Isso com a gente Isso é muito bacana Não é Jo? Mas isso é a confiança Que ela tem no trabalho dela Porque o teu método É infalível Não é? Jo, me diz uma coisa O que que hoje Eu vou querer Alguma coisa Para minhas telespectadoras Porque eu acho Que a entrada de verão A gente tem que entrar Primavera já Com a sobrancelinha feita Não é? É verdade O que que a Jo pode dar Para elas? Então assim É um presente Muito especial Tá? Para as 10 primeiras Que ligarem Gente Para as 10 primeiras 100 reais de desconto Tudo isso? 100 reais de desconto Liga lá 100 reais E parcela igual E vamos fazer a sobrancelha Não tem desculpa gente Vai fazer a sobrancelha Que você só vê Que vai fazer muita diferença Muita diferença A gente nem A gente nem que seja avaliação Porque na avaliação Eu vou desenhar Eu vou pintar Eu vou alinhar Valorizar o máximo O seu olhar E você só vai fazer Se aprovar Se gostar Exatamente E se não gostar Bem não paga nada Não paga nada Com certeza Então ó Agora Liga agora Para ser uma das 10 né Jo? É verdade Pode ligar Jo mais uma coisinha Eu sei que a A nossa cosmetóloga A Cris Que a Jo falou Na semana passada Que é quem cuida Da pele da Jo Que vamos combinar né gente? Tá linda Ela é maravilhosa Ela mandou um presentinho Para as nossas telespectadoras Não é? 10 peelings de diamante 10 peelings de diamante De presente De presente De presente Só ligar Só ligar ó Para o número que está aqui Então assim Liga para a Jo Marca a micro pigmentação Liga correndo Liga para a Cris E já ganha um peeling de diamante Tem melhor não né? Hoje é dia do presente Dia do cliente atrasado É verdade Gente então liga agora Não espere nada E pode ligar agora Que é domingo Faça a sua agenda E garante Seu lugar ó No top 10 E é direto da clínica Do doutor Carlos Quilin Clínica de cirurgia plástica Que hoje nós vamos falar Sobre cirurgia de nariz Que é muito Tem muita polêmica Em cima da cirurgia de nariz Não é doutor? A cirurgia de nariz É conhecida como rinoplastia Ela é uma cirurgia Por um lado sim Por um lado complexo A recuperação costuma ser boa É uma cirurgia que não dói Mas Tecnicamente É uma cirurgia Que demanda bastante Do cirurgião Uma cirurgia um pouquinho mais complexa Do que outras De cirurgia plástica Então ela é feita Com um pouquinho mais De cuidado também Mas tem um aspecto Que é Eu acho que o mais importante É que Ela é Talvez De todas as cirurgias De cirurgia plástica A que deve ser Mais individualizada Cada nariz Serve para um tipo de rosto Claro Então assim É uma cirurgia No começo da cirurgia plástica Era mais ou menos Todo mundo saia com o mesmo nariz Tá Se tinha um modelo De nariz ideal Nariz bonito E se fazia mais ou menos A mesma rinoplastia Para todo mundo Isso aí foi mudando Hoje em dia Se adapta A rinoplastia Para o tipo de rosto Claro Para o comprimento Do rosto Para a largura Perfeito Fica bonito Exatamente Tem gente que quer simplesmente Reduzir um pouquinho A abertura das narinas Acho que a narina é larga A gente pode fazer isso Praticamente com anestesia local É uma coisa bem simples Então tem pequenos procedimentos Que podem ser feitos Na primeira rinoplastia Já De uma maneira suave Pode ser uma rinoplastia Um pouquinho mais setorizada Só numa parte do nariz Ou em algumas vezes Assim Um retoque Uma revisão De uma rinoplastia Também pode ser Só um detalhamento Às vezes tem pessoas Que operaram o nariz Há 10, 20 anos atrás E que ficaram levemente Insatisfeitas Com uma coisinha pequena Claro E acham que vão ter Que passar por tudo De novo E às vezes É só um detalhezinho Pode ser feita Uma cirurgia um pouquinho Mais conservadora Que não modifica muito O aspecto Que é uma das preocupações Então Nem toda cirurgia de nariz Precisa se mexer Em todo o nariz de novo Quando a gente vai Envelhecendo O nariz vai ficando maior Existe Assim É válido Fazer uma cirurgia De nariz Para não parecer Que está envelhecendo O objetivo A pessoa tem que estar Incomodada com o nariz O envelhecimento Para muitas pessoas Ele é de uma maneira suave E aquele nariz A gente nem percebe A gente nem percebe Combina com aquele rosto Um pouco mais envelhecido A gente nota Eu tenho pacientes Que me perdem Eu digo Olha Não vai mudar muito O teu rosto Às vezes você até Se encontra em dica Eu só quero mexer E às vezes não vale a pena A gente nota Que não vai mudar muito Em alguns casos Esse crescimento Da cartilagem Porque a cartilagem Continua crescendo O osso não Mas a cartilagem Continua crescendo Então principalmente A ponta da nariz Começa a crescer A gente pode fazer Uma plástica de nariz Suave Simplesmente Às vezes um leve encurtamento Que o nariz Que vai crescer E vai caindo Vai caindo A gente pode fazer Um leve encurtamento Sem arrebentar demais A gente simplesmente Coloca a ponta no lugar E dá a sensação De rejuvenescimento É muito comum As pessoas vão falar Como tu está bem Como tu rejuvenesceu E nem percebe o que é Uma rinoplastia muito suave Que foi feia E a ideia é essa Não é? As pessoas vão perceber O nariz um pouquinho Mais curtinho A ponta um pouquinho Mais alta Passa o ar Que a pessoa está mais jovem E normalmente A gente consegue resgatar O ar dela um pouquinho Mais chovial Mantendo o mesmo traço Dela de antes Porque se a gente for ver Uma foto Uns 10, 20 anos Antes o nariz Vai estar daquele jeito Claro Então com o processo De envelhecimento Às vezes o nariz Que não é necessariamente feio Mas que a ponta Foi caindo um pouquinho Ela pode ser simplesmente Recolocada naquele lugar Uma cirurgia muito simples Muito tranquila Essa notícia Eu acho que todo mundo Eu adoro ela Obrigada por hoje Mas é claro Que semana que vem Doutor Carlos Cuivi Está aqui conosco Hora de dica Da fábrica dos óculos Dessa loja Que eu amo gente E que aqui a gente encontra Uma infinidade de produtos É impossível A gente não se achar aqui Porque as melhores marcas Estão aqui O melhor preço Está aqui E um produto assim Que a gente compra Com toda tranquilidade Porque ele conta Com a supervisão Do professor N O professor N Que para quem Trabalha com ótica Sabe que ele é referência Quando se fala em ótica Aqui no Rio Grande do Sul Mas hoje em especial Eu quero mostrar para vocês As armações Que chegaram para óculos de grau De carmin Que é aquela marca Que a gente ama Super estilosa Que tem assim Modelos maravilhosos Eu vou experimentar alguns Para vocês verem Olhem esse aqui Que lindo São modelos masculinos Modelos femininos E Gente Pasmem Eu dei uma olhadinha Nos preços Os preços variam De 320 A 420 É isso aí Eu estou falando De carmin Que é um produto De super qualidade De um estilo Incrível Olhem esse aqui Que graça E o melhor Uma coisa que eu nunca falei Para vocês aqui Vocês sabiam Que aqui na fábrica dos óculos Vocês podem pagar Em até 10 vezes É muito bom Não é? Então você compra O seu óculos Manda fazer a sua lente E ainda tem 10 parcelas Para poder pagar A fábrica dos óculos Além disso Tem muitas outras exclusividades Que a gente vai mostrando Durante a semana E você pode fazer Uma visitinha Aqui na fábrica dos óculos Na Berlim De esquina com a Nova York A uma quadra Da Benjamim Constant Não esqueçam A dica de hoje Foi carminho Seu sorriso está sempre com você Ali no bairro das Três Figueiras O Centro Odontológico 590 Reúne o melhor Para o seu sorriso ficar perfeito Tratamentos com tecnologia E os produtos mais modernos do mundo Profissionais especializados Capacitados e treinados Em todas as áreas da odontologia Atendimento personalizado Com carinho, respeito E preço justo Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux Pós-graduada em implantologia e prótese O Centro Odontológico 590 Ainda reúne Doutora Larissa Pavelski Especialista em pediatria e ortodontia Doutora Gisela Grande Especialista em cirurgia bucomaxilofacial Doutora Catra Itapia Especialista em endontia Doutora Karine Betiol Especialista em periodontia Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590 Doutora Mariano Doutora Mariano Doutora Mariano Doutora Mariano Oi gente, tudo bem? Lembra que eu comentei com vocês a respeito das novidades aqui no Espaço Abalone? Então, além da linha dos nutracêuticos da Raghara, que vieram como lançamento para o toque bioeletroquântico, nós estamos montando uma equipe multidisciplinar para potencializar o método. Então, como novidade, a Dra. Ana Paula está vindo fazer procedimentos conosco e ela vai dar uma palinha do que pode acontecer. Oi Elinha! Olá, tudo bem? E aí? Depois de muito tempo a gente conseguiu montar uma parceria, então duas vezes por semana a Ana vai estar aqui atendendo no Espaço, com toda a parte médica. O que tu vai trazer de novidade para nós? Então, as pessoas elas conhecem os procedimentos estéticos, mas muitas têm medo ou por não conhecer ou por não saber qual a especialização do profissional. Sim. Então, nós temos a parte de toxina botulínica, nós temos a rinomodelação, ácido hialurônico, né? E de uma forma assim, trazendo junto ao Espaço, potencializando assim os resultados com o Raghara, com todo o método e tudo que nós temos aqui que é maravilhoso, né? E os procedimentos estéticos, emagrecedores e também se fala, né? Redução de medidas, nós vamos estar potencializando o que vocês já viram no ar com o Electro Fitness, né? Que são aquelas bacias junto com o método, com a fototerapia junto, integralizando com os procedimentos que nós vamos fazer, tanto faciais quanto corporais. corporais junto à Dermacorpore, que vocês sabem que eu sempre fiz uso e agora com a botânica mineral fazendo mais sucesso ainda. É como se fosse realmente uma lipo sem corte, porque essas enzimas elas são lipolíticas e elas fazem realmente a queima e eliminação dessa gordura. Desde a papada até aquele flanque, aquele culote, né? O abdômen. Aquilo que a gente já tem muita dificuldade normalmente de reduzir, né? Mesmo aquelas bombadinhas de academia, né? Não conseguem resultado naquela área. Agora a gente tem condições de potencializar mais ainda, né? Sim. Até porque assim, eu fico muito à vontade quando eu falo de enzimas lipolíticas, porque é uma vasta experiência. Eu trabalho com pós-operatório com enzimas lipolíticas há nove anos. Então assim, eu gosto muito desse procedimento para potencializar no pós, né? Aquela gordurinha ali que através do método de uma lipoaspiração não foi suficiente, a pessoa não precisa se submeter a outro método, né? A outra cirurgia pode estar conseguindo o resultado com as enzimas. E também temos o tratamento para estrias. Sim. Nós vamos trazer junto à Botânica Mineral, a tecnologia da estriorte, onde em duas, três sessões, por incrível que pareça, a gente consegue eliminar até aquelas estrias brancas profundas que não tinham mais o que ser feitas. Pós-gestação, a pessoa que se bomba muito também tem aquela tendência de fazer o rompimento das fibras. Pós-proxima varia. Eu queria falar agora, né? Porque as meninas querem colocar muito o peito e a pele não sustenta, não adianta, né? E acaba tendo aquele rompimento. Então as vermelhinhas nem se falam. Se nas brancas nós conseguimos entre 80% e 90%. Desde a primeira sessão. É isso que é incrível a gente estar potencializando, falando isso, né? Realmente, não estamos falando de algo que não tenha eficaz, não seja eficaz, né? Sim. Tem pessoas que, pela espessura, pela quantidade de estrias, é branca. Mas, assim, tem pessoas que com uma sessão em 30 dias, já vai fazer outra segunda e terceira sessão, assim, porque ela realmente quer melhorar ainda mais o resultado. Exatamente. Então, assim, tem muita novidade. E eu estou convidando vocês para virem ao espaço, agendarem sua avaliação. Doutora Ana Paula vai estar pelo menos duas vezes por semana conosco. A parte terapêutica, então, não tem nem o que falar dos resultados, né? Eu costumo dizer, né? Não te importando. Eu costumo dizer, assim, que são correntes do bem. Nós trabalhamos com um toque bio-ortomolecular. E que as pessoas começam a ter qualidade de vida, porque elas começam a voltar a sonhar, sabe? Exatamente. E ter esse, realmente, assim, esse aparelho, ele não faz só a parte de estética, ele trabalha com, tem atendido pacientes com dores crônicas, sabe? É o fim das ites, é bursite, tendinite, todas as ites, sabe? Exatamente. Então, as pessoas precisam ter uma experiência. É que às vezes é difícil todos terem conhecimento, realmente, de que o que é natural gera resultados incríveis. Dentro da primeira educação. Isso. As pessoas, às vezes, acham que tem que cortar, tem que queimar, tem que tomar alguma coisa que seja muito, muito abusiva para ter um resultado final. Quando, às vezes, naturalmente, tu consegue, por eletroestimulação, buscar tudo isso. Então, é isso que a gente vem mostrar para vocês semanalmente. Eu tento conversar, eu tento mostrar alguma coisa, eu mostro fotos com resultados, para que vocês tenham consciência que, através de uma forma orgânica, tudo se resolve também, não é, Linha? Sim. Eu tenho resultados, assim, tenho falado muito para as pessoas que elas têm que perder essa mania de tudo tomar um remédio para dor, sabe? A gente tem que estimular aquilo que o nosso organismo, ele deixou de produzir por um processo ou de estresse ou por um processo inflamatório. Vamos lá, né? Estimular as nossas células a se renovarem. E é esse método, né? A Raghara tem ajudado pessoas, eu conheço pessoas, assim, que voltaram a sonhar com uma noite de sono bem dormida sem dor. Eu sou suspeita. Eu também. Porque a gente é apaixonada pelo método, né? E os nossos clientes e pacientes, então, não tem nenhum comentário. Então, eu, Ana Paula, né, mais conhecida como a doutora Ana Paula, P. Deriva, estou aqui no espaço, né, da Bianca, como uma parceria de trabalho bem legal, com um objetivo que vai além da estética. Esse objetivo, ele vem para trazer qualidade de vida para as pessoas. Aquelas pessoas que passaram por um procedimento cirúrgico, um pós-operatório, né? O Raghara, ele tem feito a parte de drenagem superficial e profunda com as correntes. Os pacientes que passaram também, tiveram algum problema neurológico, como um AVC, que é um acidente vascular cerebral, eles podem estar fazendo também a parte de recuperação motora, né? Porque o Raghara, ele faz a parte de atrofia muscular, que é o fortalecimento daquela musculatura que tem lembrança, mesmo de pacientes acamados. Então, assim, é fantástico. Porque ele faz a parte de recrutamento dos músculos das séries brancas e vermelhas, em 20 segundos começa a já ter resultado. E essa pessoa pode, no caso, ter o resultado em um mês que ela teria um ano na academia. Isso é comprovado. Eu tenho trabalhado, né? Por isso, para que essas pessoas possam ter essa qualidade mesmo. E, inclusive, assim, nós podemos... aquelas pessoas que estão com depressão, com dores crônicas, elas podem, desde a primeira sessão, já ter o alívio dessa dor e já dormir. Eu tive até o caso de um paciente que não dormia 12 dias e ele estava esperando por um procedimento de infiltração, né? Na região reto femoral, né? Da musculatura da coxa. E ele, na primeira noite, dormiu. Para mim, assim, foi fantástico escutar o relato no outro dia dos familiares falando que ele dormiu. Então, assim, são tantos relatos que, se a gente fosse falar aqui, a gente ficaria, assim, horas comentando com vocês, né? Sobre o sucesso que tem sido esse aparelho e pode ser associado aos outros métodos. Como potencializando, assim, que a gente tem as enzimas lipolíticas, porque ele faz a parte gastrocalórica e atrofia muscular, né? Aquelas pessoas que fizeram uma hipoaspiração e não querem passar por outro procedimento, pode também estar potencializando a queima da gordura e atrofia muscular. Então, são Ns e Ns tratamentos, né? Então, ouviram um pouquinho da doutora Ana Paula, ouviram o geral meu, já sabem. Não só para clientes diretos, mas também para os profissionais da área. O Espaço Abalone está aberto para vocês, para treinamento, para esclarecer dúvidas, para vocês sentirem ao vivo e a cores. Inclusive, eu vou dar um treinamento agora dia 17, né? Expondo a tecnologia, os tipos de correntes. Então, estou convidando vocês a virem aqui no Espaço. É só entrarem em contato com o telefone que consta aqui embaixo. E mais uma vez, bem-vinda. Obrigada pelo carinho. Ó, foi muito tempo a gente negociando até ela chegar aqui, para que a gente monte uma parceria de muito sucesso. Ela vai trazer o plus a mais, o diferencial para vocês, com todo o respaldo médico, né? Então, a partir de agora, gente, agente-se. Estou aguardando vocês, tá? Querida, obrigada. Um beijo, obrigada pelo carinho. Ó, energia, física quântica. O programa hoje vai ficando por aqui. Eu quero agradecer aos meus apoiadores. Gilson Colares, Visagis e Beleza. Também, Medic Tan, que eu faço lá para a gente ficar bronzeada o ano inteiro, sem nenhum problema. Também ao Dr. Tadeu Martins, da Mesoclínica. Dr. Karim Squiven, que faz o meu Botox. E Joselene Bruno, que faz a minha micropigmentação. Semana em que vem a gente tem um novo encontro. Até lá. Semana em que vem a gente ainda. Lembra, e falha fazer o meu ojo vernáculo, que vem a gente quem remember daqui. Eu vou Rey para a gente pensar que não registramos o nosso interesse maior. Entretêmia ontem. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.